Pertinho do céu No cimo de um altar Tendo o mar as suas peças a rezar E o vento em coro a cantar A melodia de amor Que tem na natureza seu compositor Que tem nas ritmas das ondas do mar A sua harmonia E aqui pertinho do céu Bem perto de meu bem Que lá foi morar Espero o anjo lindo Que um dia também Vira-me buscar A melodia de amor Que tem na natureza seu compositor Que tem nas ritmas das ondas do mar A sua harmonia E aqui pertinho do céu Bem perto de meu bem Que lá foi morar Espero o anjo lindo Que um dia também Vira-me buscar Vira-me buscar Vira-me buscar